Bom pessoal, vou fazer um vídeo aqui rapidinho sobre como digitar outros alfabetos no Windows sem dificuldade. Então o pessoal aqui que é dentro de contato, muitos poliglotas que é dentro de contato, pessoal que aprende línguas que usam alfabeto cirílico, árabe, alfabetos indianos, alfabetos chinês, japonês, etc, tailandês. O pessoal usa o sistema do Windows, que fica aqui no canto, onde você escolhe o idioma e o teclado que você quer. Como vocês sabem, quem usa o Windows há algum tempo já sabe que aqui você pode escolher todos os idiomas apoiados, suportados pelo sistema Windows, que é praticamente tudo que o Unicode permite hoje em dia. Praticamente todas as línguas que existem no mundo já tem um suporte no computador moderno. O problema é que esses teclados não batem com o nosso teclado. Ou seja, se você quiser usar o teclado russo, eu nem tenho aqui instalado, eu tenho russo não. Se vocês quiserem usar o teclado russo para digitar um texto em português, por exemplo, a letra F do russo, ou a letra que se pronuncia como o nosso F, fica embaixo da letra A. Então não bate com o QWERTY, não tem a letra equivalente ao R, não fica embaixo do R. A letra equivalente ao T não fica embaixo do T. A ordem das letras não bate em nada com o nosso teclado QWERTY, ocidental padrão. Isso é um pesadelo. Eu já tentei digitar línguas estrangeiras assim, alfabetos estrangeiros assim, e você tem que imprimir uma tabela com as correspondências, colocar aqui no lado do computador e ficar que nem um catando milho assim, você fica devagar. E a resposta para isso é usar softwares de apoio, como de longe o melhor que existe é o Qman. O Qman é um programa que em si não é um teclado, mas ele permite que você baixe teclados de vários sistemas. Então vocês veem aqui que o Qman permite a instalação de teclados de vários alfabetos diferentes. E a vantagem é que quase todos esses teclados alternativos dentro do sistema Qman são fonéticos, eles têm uma correspondência com a nossa letra aqui. Não precisa você aprender uma ordem completamente contra-intuitiva, completamente desabitual. Então deixa eu colocar aqui, por exemplo, inclusive ele pode ser acionado por uma tecla de atalho. Vamos ver aqui, né, para acionar o russo, eu coloco Ctrl-Shift-P. Deixa eu já colocar aqui na tela para vocês verem o que vai acontecer. Vou colocar o Ctrl-Shift-P. Observem aqui o ícone aqui embaixo, ele vai mudar. Esse ícone aqui, ele vai mudar. Para a RU. Ou seja, eu cliquei na tecla de atalho, o Ctrl-Alt-P, aqui. Aí ele volta, mais uma vez ele volta, como vocês estão vendo aí. E uma vez que o RU está acionado, vamos ver o que acontece aqui quando eu digito. Vou colocar aí embaixo para aparecer aqui, né. Deixa eu aumentar a fonte, né. O P é P, né. Se eu quiser digitar Rússia, por exemplo, aqui. Rússia, né. Sá. Observem meus dedos. S-A. D-R. Moscou. Mo-s-c-vá. Quando a letra não tem uma correspondência clara no nosso alfabeto, eles põem uma... Tem uma ajuda lá. Você vê um teclado dentro do programa ou na internet, você vê quais são as teclas que não batem com a nossa, porque ele tem letras que não tem uma correspondência. Então, por exemplo, o miak-snak do russo, que termina muito infinitivo, né. Vamos por supor o verbo bit, que é o verbo ser. Ele termina com esse T, depois ele tem uma... Né. Daí a letra J. Se você colocar a letra J depois de uma consoante assim, ele vira o miak-snak. Se você colocar depois de um vogal, o ba, daí ele vira... o i-kratk, né. Bai. Então o J tem essa função dupla. O E, a barota aí, é aqui. Tá vendo? Na tecla onde tem aquela barra invertida aí. E o E, um trema, o i-o, é aqui em cima, onde é o acento agudo e a crase aqui. A aspa, né. Então vocês querem digitar e a... Você vê que ele combina, né. Se você digita o J com o A, ele faz e a... Tá vendo? É bem intuitivo. Você pode fazer também o Y com o A, ele também entende isso. E a... Y com o A. E a... E a... E a... E a... E a... O X é o X, o Tchú, e o Tchú é o C-H. C-H. Primeiro, se você digitar só C, ele coloca a letra C. Mas você seguir o C com o H, ele transforma automaticamente aquilo em... Tchá. Olha, ele tá Tchá. É a Há-Tchú. Pisá-Tchú. 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 Na... Ruscam. Yá-Zi-Q. Então esse Ki-Man, esse programa Ki-Man é um programa gratuito hoje em dia. Quando eu passei a usar esse programa, quando eu comecei a usar há muitos anos atrás, ele era pago. Eu me lembro que custava uns 30 e pouco dólares. Era a versão 7, 6, que eu tinha inicialmente, agora já é a versão 10. Mas ele é freeware, tá? Ele é de open source. Ele foi comprado pela SIL, Summer Institute of Linguistics. Recentemente, passou a ser um programa totalmente gratuito que dá suporte para dezenas de... alfabetos diferentes. Eu tenho aqui persa. Eu tenho um teclado melhor que tem aqui. É esse Euro Latin aqui. Que geralmente eu deixo ele ligado permanentemente. Tá vendo? Shift, Ctrl, I. Então se eu colocar Shift, Ctrl, I. Mudou aqui para Latin, tá vendo? Então tem esse teclado latino, que é um teclado que coloca todos os diacríticos, o alfabeto latino em todas as línguas europeias, em línguas até da Ásia e da África, que usam alfabeto latino. Então, por exemplo, se você quiser digitar polonês, ou tcheco, o porcentagem mais o C faz o Hatchek. O acento agudo vai nas vogais, claro, mas vai nas consoantes também. Se você quiser colocar um ponto embaixo da letra, para transcrever o árabe, ou em cima. Se você quiser... Até para o Esperanto, ele tem também aquelas letras do Esperanto, ele tem... pontinhos embaixo, como nas línguas da África. Pode colocar o Tio em qualquer vogal. acento, como eu disse, em qualquer consoante. Se você quiser mudar para árabe, eu coloco aqui a tecla de atalho. Ctrl, Shift, A. Muda para árabe aí, daí você escreve em árabe no computador. Direto. Foneticamente. Então, se você colocar... a letra R, sai a letra R do árabe, olha lá. Se você colocar o A, ele coloca o A curtinho, aquele A opcional. Se você colocar dois As, ele transforma o A em Aleph. A letra C faz a letra Shin. Tem algumas irregularidades. Tem que estudar um pouco o teclado. Não dá para ser 100% igual. As letras especiais, aquelas letras enfáticas, são maiúsculas. Então, o D, minúsculo, faz o D normal do árabe. se você colocar Shift, D, vira o Dod. A letra... Se você digitar duas vezes uma letra, aparece o símbolo do Shada, que é a letra dupla do árabe. Ele tem também o Alfabeto Fonético Internacional, se bem que eu tenho esse outro programinha aqui que faz o Alfabeto Fonético Internacional também. Vou desligar o... para todas as línguas. Deixa eu ver se está funcionando aqui, que às vezes tem que desligar e ligar. Olha aí. Está vendo aí? Coloca todos os símbolos do Alfabeto Fonético Internacional. O Kiman também tem esse Alfabeto Fonético Internacional, mas eu comprei esse separado aqui, esse aqui ainda é pago. O Typeit. É um programinha pago. Aqui, né? É só colocar o Alt, digitar o Alt aqui, né? Aí se você colocar... Segura o Alt e coloca a letra que você quer derivar. Então, aqui as letras do O, ele vai circulando as várias variantes do O. Se você digitar... Alt esquerdo mais D, ele vai colocar as variantes do D aqui. Alt esquerdo mais E, vai colocar as variantes do Z. Etc, etc. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu vou colocar o nome e o link do software embaixo aqui na descrição do vídeo. Tchau. 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 Tchau.